O N.A.S.L. Golden Boot. Esse award é apresentado anualmente para o jogador que finaliza a temporada como o topo gol-scorador da Liga. Esse ano o Golden Boot Award vai para o líder de Ft. Lauderdale, Stefano Pinho. Hoje para mim é o melhor ano que está sendo, entendeu? Conseguimos estabilizar, fazer gols, estar na liderança da filiaria aqui na Liga. Tem uma boa finalização, porque quando a bola cai ali tem que ter um pouco de tranquilidade, querendo ou não. Passa milhões de coisas na cabeça e tem que decidir muito rápido. Então acho que eu tenho um pouco de tranquilidade também para definir a jogada. O Brasileiro, com a esquerda e a entrega está na frente. No lado, Pinho, joga! E, apenas assim, Ft. Lauderdale está na mesa. Um gol incrível, pessoal! Uau! Stefano apenas pegou sua 10ª! Tchau! Tchau! Tchau!